Pronto, estamos no ar. Olá, boa noite pessoal, boa noite a todos, a todas. Hoje estamos aqui com o professor Eliel Benítez. Eu primeiro vou me apresentar também, sou Fabiana, sou nutricionista. Eu sou formada pela UFGD e eu também tenho uma formação em residência multiprofissional em saúde com ênfase em saúde indígena e eu trabalhei principalmente com os Guarani Kaiowá e os Terena aqui do Mato Grosso do Sul e atualmente eu sou mestranda em alimentos, nutrição e saúde pela UFGD. Então, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, agradecer o professor Eliel por ter aceitado esse convite, mesmo de última hora. O outro professor que iria conduzir teve um imprevisto, então o professor Eliel se disponibilizou hoje para estar aqui conversando com a gente. Fico muito feliz de ouvi-lo e aprender com ele, para a gente estar conversando e trocando sobre as questões indígenas e a segurança alimentar e nutricional, que é um tema bastante delicado, né, professor, que envolve muitos fatores. Acho que tem uma questão aí central da perda dos territórios ancestrais, né, as políticas de criação de reservas que foram feitas para a exploração e colonização das terras, né, Então, essa perda dos territórios, né, do tecorrá, que o professor também vai explicar bastante para a gente, acabou modificando as dinâmicas sociais, as dinâmicas tradicionais, as cosmologias indígenas, e hoje eles vivem em um grave momento, né, de insegurança alimentar e nutricional, e para além disso, não conseguem viver de acordo com seus costumes, né, enfrentam uma série de conflitos e atualmente precisam se reinventar e gerar novas formas de existência, né, de resistência. Então, eu passo a palavra para o professor, o professor vai trazer esse recorte da segurança alimentar e nutricional, na questão indígena, as cosmologias indígenas, e conversar um pouco sobre as suas vivências, suas experiências, é muito rico escutar o professor, eu espero que a gente tenha um bom debate aí. Fique à vontade, professor Liliel. Obrigado, Fabiana. Eu agradeço muito pelo convite, né, e de estar aqui com vocês para fazer essa conversa, né, reflexão sobre a questão da segurança alimentar, né, conforme no ato do convite foi dito para abordar um pouco, né, e agradecer também toda a galera que está assistindo, os acadêmicos, o pessoal que está ouvindo, né, que tem interesse de discutir sobre essa questão, fico bastante contente, né, isso é uma coisa importante para a gente ampliar esses debates, né, essas reflexões, para poder orientar nossas práticas lá na ponta, né, como profissional, né, que o pessoal atua, né, na área de saúde, nas ações de políticas públicas, né. Eu sou professor indígena, Eliel Benites, né, doutor em geografia, né, mestre em educação, atuo aqui na UFGD também, como professor indígena, na formação dos professores, né, Guarani Kaiowá, né, na área de ciência da natureza, atuo também nos movimentos sociais, né, de luta pelo direito da educação escolar indígena, chamamos de movimento dos professores, né, e também estou atuando junto com o jovem na produção de audiovisual, né, cinema indígena, um pouco trazendo esse conceito, né, indígena, esse olhar indígena sobre o seu território, a sua vida, né, então, um pouco nessa linha, a nossa atuação hoje, né, como professor, e eu venho nesse momento, preparei algumas ideias, né, para falar sobre essa ideia da questão da alimentação. Então, eu sou da etnia, né, Guarani Kaiowá, né, apresentar que eu sou indígena, né, então, a minha etnia chama-se Guarani Kaiowá, que compõe esse, exatamente, no centro da América do Sul, né, e, posteriormente, veio o Estado Nacionais, né, se estabelecer como fronteira, né, então, por isso, hoje, o nosso povo se estabelece aqui, no conhecido Estado de Mato Grosso do Sul, né, ele passa um pouco a fronteira com o Paraguai, né, é, Paraguai, no norte, um pouco, pega a Bolívia, a Argentina também. Então, são grandes territórios, né, e que compõem as, as variedades linguísticas, né, que compõem essa, essa parte ali, as influências, né, as transformações regionais da língua, devido, muitas vezes, pelo qual, o tipo de Estado que eles se estabelecem, né, por exemplo, se for o Brasil, a nossa língua é muito influenciada pela língua portuguesa, se for o Paraguai, né, muito influenciado pela língua espanhol, e assim na Argentina e na Bolívia também. Então, um pouco, essa é o contexto, né, e falar sobre, especificamente, da alimentação e a nutrição, ela, nós temos que olhar a partir da transformação que ocorre no contexto histórico espacial indígena, no nosso caso, Guarani Kaiowá, né, e eu acredito que, a nível de Brasil, a nível de outros povos, não é muito diferente, né, essa transformação. Então, quando chega a sociedade não indígena, né, sociedade ocidentais, né, a gente fala na nossa língua como caraí, que são os brancos, né, mas, na verdade, é um sistema, né, ela altera todo o território, ela altera, transforma todo, todo um território tradicional que chamamos de tecorrá. Mas, antes disso, quero falar um pouco sobre o que que é o conceito de se alimentar, né, o conceito de se nutrir, né. Então, é... Antes de se alimentar, eu quero falar, na nossa visão indígena, que a produção do corpo, né, a parte física, né, e também espiritual, porque, na nossa visão, o corpo, né, o organismo, né, são diversos, né, nenhum ambiente. Então, o nosso corpo, ela inclui a parte física e a parte não física, né, que são, são dimensões espirituais, vamos dizer assim, né, são dimensões não biológicas, né. Então, quando... Por quê? Porque são resultado de um encontro das forças, né, que está no ambiente, que chamamos de tecorrá. Então, o que que é tecorrá? Tecorrá são... Onde as energias são fluídas, né, são... Está em trânsitos, né, porque existe uma força maior que chamamos de tecodjara, são os donos dos seres, né, pode ser os animais, as plantas, né, outros seres, que está aí toda uma dinâmica, né, e nesse processo o invisível está os guardiões que cuidam deles. Por exemplo, as plantas têm os... têm as suas espiritualidades, têm os seus guardiões, os animais, as plantas, os insetos, né, todos são... faz parte, né, tem os seus... é como uma espécie de anjos, né, vamos dizer na língua portuguesa, mas são seres que cuidam e são invisíveis. E estes seres que mantêm as forças vivas, né, fluídas, né, uma dinâmica. Então, a mecânica de um ecossistema, ela é... na visão dos mais velhos, dos xamãs, que chamamos de Yanderu, que são xamãs masculinos, e Yanderu para as mulheres, as... os mestres tradicionais, né, as femininas, elas são... é... ela... ela... dialogam com esses seres, né, então... a... esses seres estão nesse... chamamos de tecorrá. Então, tecorrá, o lugar da vida na sua totalidade, né, onde a vida está em efervescência, e a vida é uma dinâmica, né, das forças que se... se reflete muitas... reflete na parte biológica das coisas, as árvores, os insetos, né, então, a parte visível que nós enxergamos são resultado das forças dos guardiões, né. E nesse processo, né, vamos falar um pouco sobre o nosso corpo, né, o corpo indígena, né, o nosso corpo é a materialização da... do som primordial, chamamos de aú, né, som primordial. A gente, na verdade, é um som, né, som original, né, na... os mais velhos contam que no universo, nos espaços, no... no Zara, existe os som primordiais, né, então, esses som primordiais, eles são materializados quando nasce uma criança, né, e tem outras discussões além disso, que as crianças, as almas das crianças, eles vêm de um patamar além desse mundo biológico, nesse mundo físico, onde existem os lugares dos múltiplos guardiões. Então, o cosmo, eles são múltiplos, né, são infindáveis cosmos que existem além do mundo físico, né, são... por isso que chamamos de esses lugares, chamamos de Ara de Oguigui, são exatamente os céus sobrepostas, né, traduzindo a língua agora, é portuguesa. e uma das... e um dos patamares, né, são as moradas das crianças, da eterna juventude, né, as almas das crianças. Então, quando nasce na terra, né, ocorre todo o processo biológico, de gestação, né, então, os corpos, né, ele vai se materializando em parte biológica, né, e quando, e nessa visão, as almas são repousadas na terra e nesse processo todo o cuidado para que essas almas fiquem, de fato, territorializadas no Tekorah. Então, por isso, há uma... umas práticas ritualísticas inúmeras, os cuidados das mães, dos pais, envolve a família inteira, toda uma coletividade, né, nesse processo de cuidado para poder que essa alma das crianças, esse som primordial, goste do lugar, né, e uma delas é o processo de alimentação, né, então, o processo de alimentação deve ser muito seletiva, né, porque ela tem o fundamento de que quando a gente fala dos guardiões, quando a gente fala dos espíritos, no território, ela está junto, né, os espíritos positivos e os espíritos negativos, né, vamos colocar essas dualidades, né, mas, na verdade, são os espíritos, né, os espíritos, nós temos que respeitar, ela pode ser boa e pode ser ruim também, dependendo da situação que a gente vive, né, no momento, então, o Guarani caiu, arrespeita muito os espíritos por isso, porque ele pode emitir as coisas boas e ele pode também emitir coisa ruim, então, nesse processo, né, nessa perspectiva, o cuidado de alimentar-se de uma forma equilibrada, seletivamente, é importante, né, por exemplo, tomar um remédio de plantas, né, ela repele esses espíritos do mal, né, fazer um banho com uma espécie de folhas, né, árvores, de casca de árvore nativa, ela tem um cheiro muito, por exemplo, de uma espécie chamada amescla, né, não é, em Guarani, ela tem um incenso muito, muito, muito boa, muito forte, né, um cheiro muito forte, que os espíritos não gostam, ele vai se afastando, né, então esses espíritos do mal, ele poderia trazer para as crianças, né, porque as crianças quando nascem, ele enxerga todo esse contexto, todos esses espíritos, não existe para as crianças na visão indígena essa separação entre o físico e o espiritual, então ele enxerga tudo, então a criança fica doente, né, ele acaba morrendo se não tiver o cuidado, né, e na parte da alimentação, por exemplo, é necessário sempre, né, aí entra o conceito de alimentação, né, o que é uma alimentação, por exemplo? Alimentação é absorver desses elementos, né, as plantas de alimentos da roça, chamamos de cocô, né, porque as plantas são, na verdade, é como que os espíritos se aparecem, né, por exemplo, o milho branco, né, o milho branco é chamado de jacairá, esse jacairá, na verdade, são guardiões da roça, são espíritos muito boas, positivos, muito importantes, então, alimentando-se do milho branco, ele absorve não só a parte nutritiva, química, né, do alimento, do milho, mas também o próprio guardião, então, o guardião, ele vai compondo o seu corpo, né, por exemplo, alimentando da batata, só que não é uma batata comum, são batatas que faz parte da variedade de uma roça, né, são imensas variedades de roça, o milho, são vários, são vários tipos de milhos também, né, existe as folhas que tem que se alimentar, porque nessas folhas e nessa semente e nos tubérculos, por exemplo, estão os espíritos, né, por isso que quando há uma colheita na roça, os xamãs começam a fazer o batismo daquelas plantas, daquelas produtos, né, que vai ser consumido, porque os espíritos acabam se, como uma espécie de, está encarnado nessas, né, nos alimentos, né, aí começa todo o ritual. As caças, por exemplo, ela tem que ser alimentada, principalmente, na fase de criança, até, até final de adolescência, somente com aqueles animais que não são predadores, né, e aquelas, os animais, e peixe, as aves, né, a carne, desses alimentos, né, ele tem que ser aquele que não é, é que devora os outros, né, por exemplo, a carne de jacaré, não pode comer porque ele devora os outros, né, mas a gente pode comer um pequeno de uma forma ritual para poder, porque o jacaré, na visão indígena, ela não fica doente, então a força daquele jacaré fica no nosso corpo, então quando a gente se alimenta em determinado animais de caça e também plantas, a gente consome, ele absorve no nosso corpo, não só a parte nutritiva, química, né, nutricional, mas a forma de ser, o jeito de ser das plantas e dos animais, então, por exemplo, quando alimentamos determinado aves, né, que são carne de uma ave, né, que são muito boas, né, que são sagrados, então o jeito de ser sagrado daqueles animais, ela também absorve, por isso que não podemos, por exemplo, se alimentar na carne de onça, né, por quê? Porque a onça, ela devora os outros, ela tem um jeito de ser muito predador, muito destrutivo, né, então, a gente, não é aconselhável comer carne de onça, né, na nossa cultura, mas, de uma forma ritualística, a gente pode comer na adolescência um pedacinho de carne de onça para que o caçador seja, por exemplo, ágil, enxerga todas as coisas, né, mas não pode sistematicamente se alimentar desses animais. Os peixes, da mesma forma, tem peixe mais, mais que se alimenta de fruta e tem peixe que se alimenta de outras, né, que são carnívoros, então, essas a gente não pode se alimentar. Então, nesse processo de vai acumulando o jeito de se alimentar, ela vai compondo o corpo de uma determinada criança, né, física e espiritual, física e o jeito de, quando eu falo espiritual, é muito mais o comportamento das crianças, né, a forma de se alimentar uma criança, né, desde o início do seu nascimento até o fim da adolescência, adolescência, vamos dizer assim, quando começa, né, as crianças, por exemplo, passam por um ritual chamado perfuração dos lábios, né, por exemplo, perfura os lábios para poder, já, depois disso, já se torna como homem. As mulheres, o resguardo menstrual, né, que são um período em que as meninas ficam, né, essa fase da primeira menstruação e tem todo um ritual de resguardo, porque nesse momento para os espíritos, as meninas ficam como uma flor recém-aberta, né, então, todos os encantos é muito forte e aí, dentro desses encantos pode vir os espíritos do mal que pode trazer as doenças para as meninas, ficar doente psicologicamente, fisicamente, enfim, vai alterando todo o preparo. Então, a fase de criança até final de ficar, né, adulta na visão indígena, é um processo de construção de um corpo perfeito. Quando falo corpo perfeito, não é estético que nós entendemos aqui nesse mundo moderno, né, mas é um corpo ausente de seres, de coisas ruins, de malefícios, né, somente coisas boas, porque o corpo é uma construção, né, itinerante através da alimentação e no conjunto de palavras boa, né, porque quando uma criança, ela fica num contexto em que só existe palavra ruim, né, as vozes ruins, a criança também pega essas palavras, né, então, na verdade, cada um de nós, na visão Guarani-Kaiwá, são representantes de determinado tipo de conjunto de palavras, né, são nhe-e, a gente fala, né, são palavras que podem ser boas ou ruins, e de alimentação também, e determinada alimentação e determinadas falas, né, ela compõe o corpo Guarani-Kaiwá, né, então, a partir de adulto, aí já fica mais flexível toda a rigidez, né, desse processo da construção do corpo Guarani-Kaiwá. Então, por quê? Qual é a razão dessa construção desse corpo Guarani-Kaiwá? Porque o corpo ausente de seres maléficos, né, que pode ser constituído pela alimentação e pelas palavras ruins, ela permite as relações mais próximas e mais perene com as divindades, né, então, as divindades, para nós, indígenas, é a fonte de todos os valores humanos de uma forma acentuada, né, então, e quando nós se afastamos das divindades, esses valores tradicionais vai cada vez mais deixando de lado, porque a gente não tem mais essa ligação, vínculo com os nossos guardiões, né, então, esse é o grande desafio quando chegou a sociedade não indígena, né, e aqui na nossa região de Dourados, né, região conhecida do estado de Mato Grosso do Sul, desde, principalmente, desde o início do século XX, né, porque foi tirando os territórios, transformando as florestas, as riquezas naturais, como os campos, as florestas, né, as áreas alagadas, os rios, né, as cachoeiras, tudo foi tirado, foram, né, transformado em propriedade privada, em fazenda, em produção de agronegócio, e nesse processo secular, também foi sendo perdido o modelo de produção de roça, né, e, assim, as fontes nutricionais tradicionais, né, que fazia parte do território que é a aldeia, né, que chamamos de Tecorá. Então, nesse processo da transformação do Tecorá, do território, se produz também em novas gerações. Então, essas novas gerações, né, principalmente a partir da década de 60, já começa a se familiarizar com o modelo de produção e modelos de alimentação não indígena, né, uma alimentação mais industrializada, mais processada, e hoje em dia cada vez mais mais alinhado com pelo menos hábito alimentar, né, e esse sistema de cuidado ao corpo, o sistema de produção dos corpos, né, que envolvia toda a família, cada vez mais também está se afastando, estão cada vez mais deixando de lado, por quê? Porque não existe mais o espaço para isso, não existe território, não tem uma aldeia que tem todas essas riquezas para poder possibilitar essa produção de ser indígena, o que acaba gerando hoje toda a dificuldade de alimentação nas aldeias. Por exemplo, hoje nós estamos com oito reservas demarcadas em 1924, né, aqui na região de Dourados, no Coneçu do estado de Mato Grosso do Sul, são áreas de reserva demarcada pelo SPI, com em média 3.060 hectare, né, onde se estabelece inúmeras, né, uma população muito grande de famílias sobrepostas, né, e praticamente vira um bairro de cidade, então, impossível fazer toda uma forma ritualística de nutrição indígena, né. Além disso, esse processo de transformação, né, ela impede a produção indígena de roça, porque as terras estão enfraquecidas, né, a nutrição do solo cada vez mais tem que ser sintético, ou seja, tem que colocar adubos químicos em uma produção de lavoura de roça indígena, e que muitos governos, poderes públicos, não investem nas roças indígenas, e acaba passando uma miséria muito grande e dependendo nas ações de assistencialista, né, e, além disso, né, para destacar os problemas, né, cresce muito, né, pelos conflitos fundiários, da questão da terra, né, uma narrativa reforçada, né, pelos meios de comunicação, a ideia de que índio não produz, né, o índio são seres que vivem nas custas do governo, que não tem, não tem, vamos dizer assim, apto ao trabalho, não, e as violências nas aldeias também, né, então, ou seja, os Guarani Kaiowá se submete secularmente ao desmonte do seu sistema tradicional de produção, né, e que permitia uma nutrição equilibrada, né, na perspectiva de se aproximar com as suas religiosidades, ou seja, tem todo um ritual que envolve no processo dos cuidados e a produção do corpo indígena, né, e quando isso não existe mais, né, se depende muito do poder público, né, acaba se aproximando muito, né, a dependência da cesta básica e muitas vezes as cestas não é suficiente para recompor, né, igual as diferentes nutrientes que faziam parte do seu tecorrado, né, e além disso, com essa narrativa, né, negativa, cresce o racismo, a discriminação, né, porque a lógica que se discute, né, que se coloca a público para a sociedade de que o desastre, que a miséria indígena é culpa do próprio indígena porque não trabalha, né, são essas algumas colocações, né, muitas vezes a gente escuta, né, nos meios de comunicação, nos rádios, na televisão, na internet, foi transformada para o produto de uma, do agronegócio, para a produção e venda, né, então, ao mesmo tempo, com a riqueza do agronegócio aqui na nossa região muito grande, né, e a diminuição da diversidade biológica do local. Há uma, nós podemos analisar essas, essas dualidades aí, a diminuição do ecossistema, a biodiversidade, incluindo os animais, diversidade, espécies de plantas, de roça, de alimento, né, frutas nativas, né, riquezas dos rios, totalmente diminuída, né, e acaba dominando uma produção hegemônica de determinado plantas exóticas, né, e uma delas, a própria braquiária, a colonião, a soja, né, determinado outro tipo de plantas, né, ou seja, a gente analisando que o território Guarani Kaiowá, ela está num processo cada vez mais de sintetização, sintetização, né, é sintético, não é mais natural, são resultado de uma obra humana que anulou tudo as riquezas naturais anteriormente, que permitia, né, uma, uma qualidade de vida aos povos indígenas. Então, essa é um pouco a nossa discussão, a nossa reflexão sempre, para entender que, primeiro, a miséria indígena é resultado de uma forma, de resultado de degradação do processo, né, de produção e de forma de viver em um território que chamamos de Tecorá. Então, essas divindades que, que estavam, né, no Tecorá, que fazia a manutenção da diversidade biológica de uma forma acumulada, né, que gerava nutrição para os Guarani Kaiowá, ela foi totalmente tirada, né, então são reflexões que é necessária colocar para entender a conjuntura, o que que leva, né, quando a gente discute a questão da nutrição indígena, né, a gente, na verdade, no fundo, no fundo, né, a nutrição, ela, na verdade, é um fluxo entre as forças das divindades na perspectiva da produção de um corpo perfeito, Guarani Kaiowá, e a perfeição, se referindo, são um organismo ausente de coisas maléficas, né, então, por isso chama-se Tekoporã, jeito de ser sagrado, né, o que permite o sujeito ser sagrado no aspecto do cotidiano, da vida, na fala, nas atitudes, né, que chamam de Tekopor, né, é um processo de absorção da parte positiva dos espíritos, né, e esse fluxo das energias, ela perpassa, né, ela passa através, também, de diferentes seres que faz parte do Tekoporã, são os alimentos, né, são as plantas, né, ausente de elementos químicos pesados, não tem uma manipulação humana, são coisas, são elementos que foram sendo equilibrada de uma forma acumulada, né, ao longo do tempo, que permite a multiplicidade das variedades de vida em nenhum lugar, e essa variedade de vida é que faz, quando a gente começa a absorver na alimentação, é que produz o nosso corpo perfeito, e que permite a aproximação com as divindades, chamamos de Tekodjara, então, por isso que comer, né, é necessário fazer uma reza, né, fazer um canto sagrado, né, para caçar, é necessário fazer um canto sagrado, para poder, os donos das caças, liberem, né, os seus animais, para poder se alimentar, tudo, há uma comunicação espiritual, né, espiritual, para poder equilibrar as relações, e para que a maneira de viver numa aldeia não seja tão predatória aos recursos naturais, né, e que seja cada um se, depende um do outro, por exemplo, os caçadores, né, pedem a caça, né, e a caça também não é uma destruição das espécies, né, de uma comunidade biológica, né, ela apenas absorve, ele caça apenas aquilo que precisa para sobreviver, porque não existe uma ideia de acumulação, né, a ideia é oposta, é o contrário, a ideia é mais exatamente a manutenção do próprio equilíbrio para que o próprio corpo indígena seja equilibrado nesse contexto todo também, e assim as divindades ficam mais próximas, né, e é bom destacar que tudo isso, né, hoje estamos numa realidade muito diferente, né, e essa realidade está cada vez mais se afastando, e as pessoas não têm mais memória sobre essas reflexões, principalmente as novas gerações, porque esses conhecimentos, os mais velhos estão levando contigo, consigo, né, estão morrendo, e nesse tempo da pandemia, muitos velhos, né, deixaram a gente também, e esses saberes cada vez mais estão distantes, é uma preocupação muito forte nas comunidades indígenas, porque estão se produzindo uma geração praticamente esquecida dessa memória histórica que foi vivenciada no passado, então, hoje, o grande projeto que nós estamos, né, como uma política pública, é necessário retomar esses conceitos tradicionais, retomar no sentido da memória, né, trazer isso, né, o conceito de alimentação, o conceito de nutrição, de produção, né, de viver numa aldeia, a partir da lógica dos mais velhos, como, trazer isso como horizonte, para a construção de uma ação política atual, ou seja, as ações, as práticas, né, a atuação profissional, ela tem que estar alinhada e direcionada com esses conceitos, né, como horizonte, talvez a gente não consiga chegar a 100% para a recuperação desses valores tradicionais, mas ela deve conduzir, né, a nossa prática atual, né, e dialogando com novos conhecimentos, né, hoje, precisamos das novas tecnologias, modernas também, para possibilitar a recuperação do sistema próprio de produção de alimento, dos corpos, da alimentação atual também. Então, hoje, a gente precisa, né, como horizonte, um diálogo dos saberes, né, um diálogo dos conhecimentos, trazer o conhecimento indígena e também dialogar com o conhecimento acadêmico, científico, né, mas de uma forma dialogada, uma não pode sobrepor a outra, e aí que está o nosso papel como professor acadêmico, né, como será esse diálogo, né, como deve ser esse processo, porque através do diálogo é que nós podemos recompor esses valores de uma perspectiva de atualizar os valores deixados no passado, ela tem que ser atualizado hoje no contexto no qual nós estamos vivendo. E nesse processo, né, o papel do poder público, dos professores, dos pesquisadores, dos acadêmicos, para a gente poder pensar em uma nova perspectiva, né, porque essa perspectiva é para poder redirecionar, né, para manter a diversidade de pensamentos, de visão de mundo dos povos indígenas, né, então, por isso, a importância dessas reflexões como uma perspectiva, né, e receita não existe, né, mas existe a forma de caminhar, de fazer, recolocar os horizontes das ações, da pesquisa, dos levantamentos, de outra forma de fazer os saberes que pode conduzir para uma dignidade, uma felicidade indígena atuais. Obrigado, repasso a palavra, espero que tenham contribuído com vocês, né, espero as perguntas aí, se for possível, para dialogar. Obrigado. Eu que agradeço, professor, foi muito rica a sua apresentação, foi, acho que o pessoal ainda está digerindo aí tantos conhecimentos, eu fiquei muito feliz de ouvir, e vamos aguardar aí, ver se tem alguma pergunta. Por enquanto, não, pessoal, quiser escrever aqui no chat, a gente está aberto, bom, enquanto a gente aguarda as perguntas, gostaria muito de agradecê-los, né, a Fabiana pela oportunidade, o Eliel pela presença, pela colaboração com esse curso, eu acho que a gente está fazendo um fechamento, não é exatamente um fechamento do curso, porque nós teremos na semana que vem uma aula extra, mas essa é a nossa última aula do curso, e nada, e nada melhor do que fechar o curso, foi meio que proposital, fechar o curso com os donos da terra. Não é isso? Então, acho que é esse o sentimento que a gente tem quando pensa em dar visibilidade, dar visibilidade para toda essa riqueza de cultura e até, assim, de aproximação mesmo que a gente deseja e agradece muito, professor, muito mesmo. Gostaria de comentar também uma parte que me tocou bastante, que quando fala do corpo perfeito, e é muito do que a nutrição busca, desse corpo perfeito além da estética, muito longe da estética, mas o corpo perfeito de estar nutrido, de ter saúde, e a gente voltando para o nosso passado, para o que a gente tem que fazer, lutar contra esse terrorismo nutricional e entender que o alimento é o que vai nutrir a nossa saúde e nos dar forças. Eu não sei se tem hoje aqui alunos da Colômbia, da Argentina, mas eu acho que a gente tem um compromisso muito grande de valorização da cultura nativa da América Latina, de toda essa sabedoria que vem do povo da Terra. Acho que aqui no Brasil a gente, assim, pelo que eu percebo, tem alguns países da América do Sul que conseguem dar mais visibilidade para todo esse conhecimento. E o quanto que é importante a gente divulgar esse conhecimento, né? O Andrei fez uma pergunta, professor, ele gostaria de saber como você vê a relação do indígena com as políticas públicas atuais, principalmente no âmbito que tocam a alimentação, a produção e o espaço para o cultivo. Aí, se o senhor já quiser responder. Ok, obrigado pela pergunta. Andrei, né, que está perguntando? Isso. Obrigado, Andrei, pela sua pergunta. Deixa eu comentar, então, em relação ao corpo perfeito, a gente ainda, na verdade, está falando dessa maneira, porque a gente não acha ainda, em português, uma palavra que expressa na visão indígena essa ideia do corpo, né, do corpo, nós somos, na verdade, somos perfeitos, né, na visão indígena, todo um ecossistema, né, um tecorrá, um território, a água, a árvore, os solos, os animais, a gente, né, somos de natureza perfeita. Então, mas é necessário, né, o acúmulo da perfeição no nosso ser para que as divindades possam se aproximar, né, porque a gente não enxerga os espíritos, né, então, na visão indígena é necessário uma alimentação cada vez mais seletiva, né, hoje não tem como você ter uma alimentação seletiva, hoje a alimentação é tudo meio conduzido, né, então, é por isso que os mais velhos são mais velhos hoje, né, porque eles se alimentaram de uma coisa muito mais saudável ao longo do tempo, ao longo da existência, né, e nós, mesmo que com todo esforço e hoje alimentação mais de qualidade é caro, né, muito caro e não tem disponibilidade, não é de graça alimentação, antigamente, isso que os mais velhos dizem, né, antigamente, os alimentos eram de graça, ninguém vendia e ninguém pagava, hoje, tudo é mais caro, né, então, há uma, para você, comparando os tempos maiores, você vê essa diferença, né, então, a alimentação, ele tem um resultado, né, ele faz um efeito na gente, né, quando os mais velhos de hoje, a gente conversa, as palavras, os corpos, né, a visão, toda uma estrutura orgânica, perfeita, tá velho, mas ele passou por um ritual, ele se alimentou no passado, coisas, né, alimentos, né, com mais de qualidade, que fazia parte do seu território, hoje, a gente percebe os jovens, né, já tá tudo doente, né, hoje, criança começa a ficar doente, e os mais velhos ficam refletindo, né, por causa da alimentação, vocês comem muito a comida dos brancos, né, muitas vezes, tem aquela alimentação que chega na aldeia, ou de hoje, é aquele piores ainda, né, já não tem mais variedade, tudo já orientado, tudo empacotado, né, então, já não tem mais essa seletividade, não tem como, né, porque hoje, pra ter acesso aos alimentos, tem que ter recurso financeiro, e no passado, não precisava, né, pra você alimentar, você andava, você tem que caçar, você tem que procurar plantas nativas, né, frutas, então, você já fazia um exercício, movimento dos corpos, né, você vivia, né, pra se alimentar, e aí, a vida ia diluindo, vai dinamizando, então, o corpo perfeito, ele resulta, né, na, resulta hoje, essa população mais idosa, né, e hoje, a grande questão, e nós, que hoje estamos aqui, será que nós vamos envelhecer, comendo esses alimentos de hoje? Essa é uma grande questão, é que a gente não sabe, né, quais são os efeitos, a longo e médio prazo, os alimentos que a gente está comendo hoje? São coisas que precisam ser refletido, né, na comunidade, né, hoje em dia, e muitas vezes, mesmo que a gente está refletindo, qual a alternativa também, né, não tem como você deixar de comer uma, né, isso acontece muito nas aldeias, para as pessoas diabéticas, né, tem diabéticas que não pode comer muito alimento que tem açúcar, né, mas o que tem na cesta básica, a maioria é açúcar, né, o que tem, as pessoas que levam, né, e respondendo a pergunta do André, Andriel, né, hoje, o poder público, ele atua muito nessa, é trabalho de assistencialismo, né, cestas básicas, né, e muitas cestas básicas, ela, é muito mais, arroz, feijão, macarrão, né, essa parte ali de, né, não tem outras variedades, são muito pobres em termos de variedade, e aí, para os diabéticos, por exemplo, não tem como escolher, só tem essa opção, não tem como ele fazer uma seleção de alimento para se alimentar, então, fica muito difícil, ou come ou não come, né, então, o poder público, eu penso que, ela tem essa característica de assistencialista, e acaba ali, e os problemas alimentares indígenas, ela é estrutural, elas são, elas são problemas acumulados ao longo do tempo, começa pelo desmonte do sistema produção deles mesmo, dos indígenas, né, então, para resolver a questão da fome, a questão da má nutrição, ela deve, né, buscar a recomposição do sistema tradicional de produção, né, para garantir minimamente a alimentação, né, e posteriormente pensar essa autonomia, né, para que ele possa produzir, possa produzir, e hoje, isso gera muito trabalho, muito investimento ao poder público, e por isso que, muitas vezes, a galera só leva a cesta e já fica bastante, já cômoda com isso, né, então, a política pública, ela deve, primeiramente, entender o problema, porque os problemas são estruturais, entender o problema, a raiz do problema, né, o sistema produção, e a partir dali, tenta buscar, é implementar uma ação, uma ação que dialoga, né, com a cultura, né, trazendo as novas tecnologias, mas sempre nessa perspectiva de recompor aquilo que foi destruído, né, porque os indígenas de hoje são produto desse processo contínuo de desestruturação do seu sistema de produção de alimento, então, tem que ter muita paciência, é uma reconstrução de uma casa desabada, né, vamos dizer assim, a fome é um problema, é um sintoma que está aparecendo, mas a doença é profunda, né, então é isso. Ariel, você me fez lembrar uma experiência que eu tive, logo que eu cheguei aqui na Unesp, foi em 2008, eu fui fazer uma visita pelo projeto Rondon, em Roraima, em muitas comunidades indígenas, e uma coisa que me impressionou muito, me deixou, assim, preocupada, foi porque eu visitei as comunidades indígenas, de carona com o carro que ia levar a alimentação escolar, então, era o secretário da saúde de Uramutã, e Uramutã é um centro pequeno, cercado por comunidades, que é o único espaço ali, né, território totalmente indígena, é o único espaço de branco ali, para alguma, tem o exército, e alguma assistência médica, a maior parte dos médicos, e de toda assistência ali, é feita por indígenas, eles fazem questão de treinar, e de educar os próprios, mas o secretário, que era branco, ele levava a comida para as crianças, e tinha até esses alimentos estrusados, sabe, essas coisas de saquinho, que eu ficava me perguntando, mas como chegar ali, né, e depois teve uma comunidade, eu nunca vou esquecer disso, nós chegamos na comunidade, e tinha uma escola azul, parecia uma construção extraterrestre, lá no meio da aldeia, mas era uma escola bonita, de plástico, a maior parte das paredes era de plástico, e aí quando a gente chegou, o Tuxaua nos levou para conhecer a comunidade, e nos levou para um lugar que tinha uma escola que estava muito precária, o telhado estava caindo, mas era lá que as pessoas tinham aulas, e eu, genuamente, há dez anos atrás, eu digo para ele, ah, mas que bom, agora você ganhou uma escola nova, aí ele falou assim para mim, não, mas a nossa escola é essa aqui, então, aí eu fiquei pensando, falei, bom, mas por que não deram condições da comunidade reconstruir a sua escola do jeito dela, por que que enfiaram aquela escola de plástico lá dentro da aldeia, né, mas só mais tarde eu fui perceber o que estava acontecendo, então, é bem isso mesmo, né, é uma ajuda que não ajuda. Exatamente, muitas vezes é pela tendência, eu acho que os governos, os poderes públicos, a própria sociedade, e eu penso, assim como indígena também, o princípio de uma sociedade que, ocidentais, ela sempre acha para os outros certo, né, então, hoje nós estamos num tempo, inclusive pós-constituição, no sentido de que nós temos que dialogar, mesmo que a gente não conhece, mas buscar entender o problema na visão dos, daquele que vive, né, por exemplo, quando a galera, equipe de saúde, muitas vezes, ela vai para a aldeia e vê um problema, julga o problema e quer resolver o problema, muitas vezes, a solução que ele pensa não é a solução, é outra, né, e por isso que é necessário constituir essa outra forma de entender a realidade, né, e a entender a realidade de cada povos, ela é muito, muito mais interessante quando entender na visão deles mesmo, né, e a gente como ouvinte, né, primeiramente. Exatamente, uma outra, uma outra experiência que eu vi lá, que eu falei, não é possível, uma comunidade começou a produzir um feijão, e esse feijão passou a ter um interesse comercial, eu não me lembro se foi o pão de açúcar, mas foi uma grande empresa, encheu de trator as aldeias para que eles produzissem muito feijão, e os tratores estavam lá todos enferrujando, porque não tem nada a ver, porque de repente, agora, você vai transformar a comunidade numa empresa, né, é muito, é muito querer resolver o problema com o olhar próprio, né, entendendo do seu jeito. É, exatamente, porque o sistema de produção, ela não, muitas vezes, ele envolve as pessoas nesse processo de produção de uma forma estratégica que permite a organização social, né, então, produzir um determinado roça, né, cada um tem um papel para isso, os homens, as mulheres, as crianças, e cada, e nesse processo há uma vida aí vivendo, você coloca uma mecanização sem uma reflexão e um diálogo com a comunidade, muitas vezes acaba atropelando e você levando o problema, né, muitos problemas tentando resolver. e muitos problemas também que a gente enxerga não é problema, né, são coisas que é necessário entender melhor, né, por isso que é importante aqui colocar para os acadêmicos, né, essa importância de sempre olhar o problema no olhar das pessoas que vivem lá, mesmo que tenha o seu julgamento, né, fica depois aos poucos e vai soltando o seu julgamento também para complementar, não pode também ficar omisso, né, mas primeiro entender. Isso já aconteceu muita experiência nas aldeias de querer resolver os problemas e vai criando outra também, né. Exatamente. Mais alguma questão, Adriana? Não, professora, tem vários comentários aqui, elogiando a aula do professor, mas a gente já chegou aqui nas sete horas, né? Rafael, beleza? Rafael, eu acho que podemos encerrar. Tá certo. Eu queria muito agradecer a esse momento, a professora Rita, o Eliel, que aceitou, agradecer novamente, imensamente, esse conhecimento que você conseguiu transmitir para a gente, foi muito rico, muito valioso e eu estou muito feliz de participar dessa discussão. Que bom. Obrigada. Obrigado, Fabiana, Rita, Adriano e o pessoal que está assistindo aí, obrigado pela oportunidade, estamos aí para contribuir em outros momentos, com mais calma, né, para trazer alguns materiais, algumas imagens, né, mas agradeço pelo convite, né, estamos aí sempre, né, para contribuir em outros temas, né, também, a questão da alimentação e outros temas, que a minha área também é ciência da natureza, de trabalho, essa parte aí, isso, pode contar com a gente aí, obrigado. Nós é que agradecemos muitíssimo, você está na nossa lista, vamos incomodar muitas outras vezes, queremos contar com a tua contribuição, é muito importante para a gente, muito rico mesmo. Aos alunos, então, hoje a gente tem a última aula oficial do curso, a semana que vem tem uma aula extra, nós vamos continuar em contato até o dia 23 de setembro, para que todo mundo termine as tarefas na plataforma, se tiverem dúvidas, entrem em contato, na quinta-feira nós vamos esclarecer mais detalhes sobre como a gente vai concluir todas as tarefas que temos pela frente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vou encerrar a transmissão. Tchau. Tchau.